O que é 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 o É você, é você que me faz delirar É você, é você, é você que chegou pra arrasar O que é, o que é, tem um rosto lindo e um corpo perfeito Eu nunca vi ninguém assim desse jeito, disponível para quem quiser O que é, o que é, quando passa todo mundo fica parado Essa pessoa tem gosto de pecado, me diga agora por favor quem é É você, é você, é você que me faz delirar É você, é você, é você que chegou pra arrasar É você, é você, é você que me faz delirar É você, é você É você, é você, é você que me faz delirar